Essa já é a quarta queda seguida em menos de dois meses. O valor do litro da gasolina cai 7% nesta sexta-feira para as distribuidoras e o preço do litro do combustível passa de R$ 3,53 para R$ 3,28. É uma redução de R$ 0,25, ou seja, 7,08%. Segundo a estatal, essa é a maior queda desde 21 de abril de 2020, quando houve cortes de 8%. Ainda de acordo com a Petrobras, a queda no preço da gasolina acompanha a trajetória de retração no valor da commodity. Nas bombas, o preço da gasolina vem caindo desde o fim de junho, quando o Congresso aprovou cortes nos impostos federais e estaduais sobre os combustíveis. Para o consumidor final, a queda é um alívio, já que o preço do combustível vinha comprometendo o orçamento familiar. Muito obrigado. Com licença. Obrigado.